Esse é o óculos da Rosana, ela fez conosco aqui na Vila Ótica. A Rosana mora perto, então ela veio pessoalmente. Inclusive, uma amiga e cliente aqui da Ótica, nos conhecemos na faculdade. Dali em diante, tanto ela, quanto o marido, a mãe, os avós, tudo vem fazer o óculos aqui conosco na Vila Ótica. E olha só que bacana esse modelo que ela escolheu dessa vez. É um modelo da marca chamada Colt, o modelo Band. Olha que legal, esse óculos ele vem com um clipom. É um óculos feminino, que tem várias cores de armação e também várias cores de clipom. Olha só, pra quem não conhece, esse é o óculos. No óculos você coloca a lente de grau e aqui vai o clipom onde você sobrepõe. Nessa daqui ela não vai grau, é apenas a lente escura, colocando uma sobre a outra. Nós temos aqui um óculos de sol com grau. Olha aí que bacana, ele fica super firme, bem encaixado, simulando aqui a pessoa fazendo um Cooper. Claro que não vai chacoalhar dessa forma, mas pra você ter uma ideia o quanto ele fica forte. E olha como é confortável você enxergar por essa lente. Inclusive, essa lente aqui é uma lente muito elegante. Não só pensando num sol forte, mas também no tempo nublado. A luz branca do tempo nublado também incomoda. Só que aqui já com um pouco mais de elegância na cor da lente. Ela é toda colorida de vermelho e um azul degradê por cima. Olha que legal, o sol, a claridade vindo de cima, não incomoda que aqui é mais escuro. Quando você abaixa o olho pra ler, cai aqui na parte mais clara. Ficou muito legal. E ela escolheu com dois clipons. Lembrando que aqui na Vila Ótica você escolhe as cores do clipon. Veja as opções, olha. Esse nude também fica muito legal. E é legal que é uma cor diferente, você já dá a aparência de um outro óculos. Veja. Ele parece totalmente já um outro modelo de óculos. Quando você coloca um clipon na cor diferente. Agora, um detalhe bem bacana que muitos que já conhecem o modelo Band da marca Colt tem dúvida. Alex, tem o Band 1 e o Band 2. Qual a diferença? Olha só. O Band 1 e o Band 2, a armação é exatamente a mesma. Band 1 significa que ele vem com esse clipon menor. Que ele é rente à armação, tá vendo? Ele acompanha o tamanho certinho. E o Band 2 significa que ele vem com esse clipon maior. Que ele já sobressai à armação. Veja. Parecendo já um óculos de sol maior. Só que aqui na Vila Ótica você escolhe tanto a cor da armação, quanto a quantidade de clipon e a cor de cada um. No caso, a Rosana, ela escolheu dois clipons. Esse, com essa lente, o clipon maior, com essa lente na tonalidade mais diferente. É uma cor muito agradável. E esse daqui, que seria do Band 1, que ele fica mais rente. Olha aí que legal. Agora, vamos conhecer a receita dela? Veja. A Rosana, ela tem aqui miopia e astigmatismo. Então, no olho direito. No olho direito, menos 3,75 de miopia com menos 0,50 de astigmatismo. Sempre que tem o astigmatismo, ele tem a posição do eixo, que varia de 0 a 180. Aqui no olho esquerdo, menos 4,75 com menos 0,25. E a posição do eixo, 120. Para que nós possamos ter uma ideia da espessura da lente, soma os dois poderes negativos. Então, a espessura da lente do olho direito é mais 4,25, somando esse menos com menos. E aqui, dá um total de 5. Vamos ver como é que ficou o resultado da lente? Ela colocou a lente chamada comum, que é a 1,56. Olha só. Veja que ele ficou pouca coisa para fora da borda. Olha essa outra também. Ficou um trabalho muito legal. Agora, é aí onde está a diferença. Você observando aqui que uma lente com 4,25 em um olho e 5 no outro, na lente comum, chamada 1,56, ficou um trabalho muito legal. Agora, se você deseja realmente, nesse caso aqui, se o seu grau for aproximado, você fala, olha, eu quero eliminar, se possível, essa borda que fica para fora, esconder o máximo. Aí, eu te sugiro colocar a lente chamada 1,67, que ela vai diminuir o máximo que dá. Jóia? Então, está aí. Para você poder conhecer mais modelos de óculos com clipom da marca Colt, tem o Band 1, o Band 2, o Band 3. Agora, teve também o Band 4 e o Band 5. Você encontra tudo no site da Vila Ótica. Inclusive, vamos deixar aqui, na descrição desse vídeo, o link para o acesso a todos esses modelos. VilaOtica.com.br